Fala meninas e meninos do canal do tio Lucas, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal, hoje é vídeo, hoje é novidade, vídeo de Pokémon. Quem gosta de Pokémon pessoal, Pokémon Go, eu já tinha uma aventura há muito tempo, desde 2016 que eu jogo com o Lucas Filho, e tem muita gente que pede o vídeo do Pokémon, que joga Pokémon Go, então se você gosta já vem aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, o canal está crescendo bastante, olha aqui quem quer participar também, meu Pokémon cadeiro, o Júpiter, então já deixa o like aí pessoal, vamos entrar aqui no Pokémon, eu vou apresentar a aventura aqui para vocês, o Lucas Filho vai estar me ajudando, que é um verdadeiro especialista em Pokémon, e nós vamos hoje participar de uma batalha, tá pessoal? Uma batalha Pokémon. Mas como vai ser? Eu vou entrar na conta da minha mãe? Não, a gente vai batalhar contra alguém juntos, usando os nossos Pokémon. Batalhar contra a equipe? A gente vê ou contra algum treinador. Vamos embora pessoal, vou logar o Pokémon aqui, vamos que vamos. Mas se a gente quiser a batalha, a gente tem que ir no ginásio, né? Não é a parte? Não, não precisa não. Vamos lá, está me entrando aqui, estou logado. No Pokémon Go, olha aí, vamos mostrar para o pessoal aqui, ó. Eu tenho vários Pokémons, 280 Pokémons, Charizard, Blastoise, Venossauro. Você acaba participando, meu pai. Olha, o Luke quer participar, está mostrando aqui. Um Alec, Azim, Golduk. Eu tenho vários lendários também, pessoal, ó. Pode ir, olha, eu já vou colocar aqui os lendários para todo mundo ver, pode ser? Ó, vou colocar aqui. Olha os lendários, eu tenho o Articuno, pessoal, os Apidus, Moutris, Raikou, Entei, Suicone, Mugia, Huou, o próprio Lachios, Kyog, Graudon e o Rayquaza. Então a gente tem um time forte, temos diversos Pokémons. Vamos capturar um aqui, pessoal, olha o Trico que eu achei. Ele não é Shine, vamos dar uma fotinha de framboesa para ele. E eu gosto de jogar no style, é a outra bola, ó, rotatividade. Outra bola, vai! Olha o Luke tem, você é meu. É um Trico planta, muito bom. Você tem várias missões da equipe bolosa. Tem várias missões para fazer, ó, tem aqui o ginásio, vamos ver se tem alguém no ginásio. Píncia, a mãe do meu nasceu. Filho, sabe qual batalha que eu pensei, pessoal? Essa batalha aqui, ó, batalhar. Tá bom, então vai. Essa é bem legal, né? Aí tem o Brawl Pen. Vença o máximo de batalhas para poder receber recompensas épocas. Pessoal, vamos para a batalha aqui. Se você está gostando do Pokémon World, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos para a batalha então, Lucas. Silvio, me ajuda a escolher o time aqui. Tá. Dá esses prêmios aqui, se batalhar. Na grande liga, vamos escolher o time aqui. Acho que só pode até 1.500 pontos de ataque. Acho que esse daqui vai ser o Brawl. Não, vamos, vamos, peraí. Pontos de combate. Só pode 1.500. Tem um monstro, tem um monstro. É isso que eu queria. Aí um monstro. Vamos usar um lendário, um Lapras e um Raichu. Que tal? Tem um Stilex. Tem um Stilex. Então vamos botar o Stilex no lugar do Lapras que está com pouca vida. Não, mas se ele volta com vida cheia para a batalha. Ah, é? Sim. Então vamos com essa equipe mesmo. Ou você quer trocar o Stilex no lugar do Raichu? Eu acho que seria melhor. 1.000 de Stilex. Agora é isso, Tino. Só pode 3. Você esqueceu de selecionar, foi com o outro. Misturada, pessoal. Vai ser na sorte. É 3, é 2, é 1. E começa a batalhar Pokémon. Narnitennus, eu escolho você. Ele foi de Snolakus. Vamos, filho. Me ajuda aqui. Narnitennus vai batendo. O Snolakus também vai absorvendo com as plantadas. Com o Sombrioche, eu acho que é bom. Com os Snolakus. Já veio um ataque. Eu quero usar o escudo. Mas você não pode gastar todos os seus escudos direto. Por quê? Porque senão você só tem dois. É, mas ele também. Ih, vai só lá no Kindle. Que maravilha. Aqui, você podia ter ido com o Iversalus depois. Seleciona ele depois. Não, esse aqui tem vai só lá de poder útil. Mas ele vai ir. Super eficaz, olha lá. Matou. Eu falei. Eu sou estrategista Pokémon. Só que o Narnitennus já detonei um. E quase detonou no segundo. Boa, Narnitennus. Morreu. Round 1, eu escolho você. Ele é de fogo, é muito bom. Usa o escudo. Não tira dano. Bloqueado, pessoal. Olha, ataque de fogo. O Izzy me lingou ele. Nem teve chance. Agora sobrou só o Snorlax. Sobrou só o Snorlax. Eu não vou nem precisar usar o terceiro Pokémon. Vai, Raldão. Mordida, mordida. Senão eu tenho mais escudo. Eu tenho mais escudo. Eu falei. É, mas agora eu sou o último dele. Eu estou muito bem. Eu estou no... Olha lá, ele. Aguentou. É. Lança chamas! Vai defender. Será que ele vai defender? Vamos ver. Deus ir te ver, tem dois explosos. Porque foi um ataque excelente. Não. Detonado. Yes. É a vitória. Agora eu posso batalhar uma? Agora, pessoal, o Lucacílio vai ter uma direita, uma batalha também. Próxima batalha. Vamos para a próxima. Eu joguei sorteado. Eu não quero jogar. Ele vai na grande liga. Por que você pode até 1.500? Eu não sei. Qual é a sua equipe, filho? Fica à vontade. Tris. Eu achei que você escolheu um Lichmunchan. Olha quem que está aqui, filho. Participou na batalha com o Pokémon. Esse é o nosso Pokémon real, o Lucky Boy. Olha ele aqui, o Luke. O Luke Boy. Eu também vou usar um Sidra e um Lactate. Hum, que equipe variada. Junto com o Lendário. É, né? Agora é só eu. Vamos lá, Lucacílio. Eu quero que você ganhe essa batalha para a gente. Vou tentar. Vai, Moultris! Lendário! Se aproveita, Lucacílio. O que faz capoeira. Aproveita da fraqueza dele e dá dano Lendários, mano. Muito bom, moleque Pridon. Vai batendo. Vai, Moultris. Ataque rápido. Moultris, desvie. Agora usa escudo, Moultris. Muito bem, Moultris. Absorveu o ataque. Vai, Lucas, filho. Defesa diminuiu muito. Rajada de fogo, Moultris! Foi excelente? Não, foi ótimo. E o cara bloqueou também. Esse cara é nada bobo, filho. Vai, filho. Detona ele, filho. Tá quase. Nos escudo, meu filho. O Luke está vendo essa batalha. Vamos, Luke. Ajuda a gente, mano. Acho que ele já está morto. Vai, termina a detonaçãozinha. Já está morto. Boa, Moultris, meu Lendário. Super eficaz. Mas o meu também é super eficaz. É super eficaz. Vai, Moultris. Vai, usa o Lendário. Usa o poder. Rajada. De fogo. Tenta excelente, Lucasírio. Tenta excelente, meu filho. Tenta excelente, cara. Excelente. Ai, ele bloqueou, pessoal. Vai com água. Tá bom, Moultris. Fez um belo trabalho. Ele ainda não morreu. Cidra, eu escolho você. Não tem mais escudos. Não tem mais escudos, Cidra. Mas ele também não tem. Por favor, Cidra. Droga. Ai, meu Deus. Lucas, Cidra, será que eu vou perder essa batalhazinha, meu mano? Não. Esse daqui eu mato. Boa, 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 boa. Deixa eu te dar poder. Isso. Bora. Ele vai usar. Você tem que cair detonando e usar o especial rápido. Descarga. Descarga. Rápido, filho. Ela é em cima. Ela é em cima, meu filho. Eu quero excelente. Vamos, eu quero excelente, mano. É ótimo pra excelente. Tá bom, ótimo. É ótimo. Raio do trovão. Vai, Lucasírio. Tá muito equilibrado. Continua batendo, filho. Vai, vai, meu filho. Vai. Raio do trovão. Eu vou te ajudar, meu mano. Ótimo. Ótimo. Acho que vamos ganhar isso. Vai, filho. Vai, essa vai ser muito equilibrada. E ganhamos. Ganhamos. Toca aí, meu filho. Vamos ver. Ganha uma batalha. Quanto tempo, hein, Lulu? Eu venci. Acabo com, acho que... Dez. Duas batalhas resgata. Resgata. Muito bom. Irmão. Isso. Ouvimos de ranking ainda, pessoal. Valeu. Isso aí. Vamos sair. Bem, pessoal. É isso aí. Vamos terminar aqui com... Com nossos pokémons mais fortes, pra vocês verem aí. Se vocês gostaram do vídeo do pokémon, quer que a gente traga mais vídeos, chocando ovos, trazendo novos pokémons, novas capturas, deixa seu like, se inscreve. Eu quero bastante like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram, tá, pessoal? Dá tchau, Lucasírio. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.